Bom dia a todos Eu quero ser louvado por mais uma vez você vê a presença do Senhor Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho João, capítulo 15 É o texto que nós vamos refletir essa manhã João, capítulo 15 Antes de ler o texto bíblico, vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos orar Oremos Querido Eterno Pai, nós te louvamos Porque mais uma vez o Teu Santo Espírito despertou-nos para vir a Tua casa e ouvir a Tua palavra Todos nós, Santo Deus, temos um motivo para estar aqui Todos nós estamos buscando alguma coisa que ainda não temos Todos nós desejamos que a nossa vida espiritual Ela possa viver momentos que nós nunca vivemos Precisamos que o Teu Santo Espírito mais uma vez fale de maneira muito clara Para colocar em nossa vida, para que ao final dessa mensagem possamos tomar uma decisão De seguir um caminho da nossa vida espiritual Talvez ainda não estejamos seguindo Ajuda-nos que o Teu Santo Espírito possa falar conosco Mais uma vez Que possamos ter os nossos olhos espirituais abertos Para perceber o Espírito Santo andando entre os bancos Mais uma vez Procurando aquelas pessoas que Essa manhã estão dizendo Santo Deus, eu quero que o Senhor fale comigo Eu quero que o Senhor me ajude a tomar uma decisão espiritual É o que pedimos por Jesus Amém João 15 A partir do verso 1 Diz o seguinte Eu sou a videira verdadeira E meu Pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim Não dê fruto Ele o corta E todo o que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos Pela palavra que vos tenho falado Permanecer em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis perdar Se não permaneceres em mim Eu sou a videira E vós os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora Semelhança do ramo e secará E o arranham Lançam no fogo e o queimam Se permaneceres em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiseres E vos será feito Nisto é glorificado meu Pai Em que deis muito fruto Em que deis muito fruto E assim vos tornareis Meus discípulos Como o Pai me amou Também eu vos amei Permanecei no meu amor Contando com os sermões de sexta à noite Sábado pela manhã Hoje é o sétimo sermão E no que eu propus No meu coração Eu iria passar sete sermões Levando você a tomar Decisões Falando pra você De decisões espirituais Que você tem que tomar E de hoje até sábado É a segunda parte Eu quero convidá-lo A tomar ações A vida espiritual Não é feita apenas De decisões Você tem que unir As decisões Às ações Então de hoje Até sábado Todos os dias Eu vou te apresentar Uma ação Que vai fazer Com que você consiga Levar avante As decisões Que você já tomou Nós não precisamos De muitas decisões Nós precisamos aprender Como fazer Com que essas decisões Virem ações Que elas permaneçam Mas antes de prosseguir Eu preciso parar um pouco Para saber se vocês De maneira muito clara Entenderam o que nós Já decidimos até ontem Então eu quero que todos pensem Mas eu quero que alguns Farem aí Se os dez dias de oração Terminam assim hoje O que foi que você aprendeu O que é que você guardou No seu coração Isso aí na tua mente Mas Alguém poderia falar Falar um pouco alto Para que o grupo Pudesse ouvir O que é que você guardou No teu coração O que foi que você aprendeu Uma frase O que você aprendeu O que você vai levar Para a tua vida Do que você aprendeu Até aqui Se ninguém fala Começa a pregar tudo de novo Eu peguei o que eu peguei Eu peguei o que eu peguei Eu peguei o que eu peguei Me digam aí Vá pensando Mas alguém me ajuda A vitória de ontem E não serve para hoje Sim Buscar constantemente Todos os dias A Deus A presença dele Todos os dias Muito bem Entrar na fornalha Entrar na fornalha Não ficar só olhando Vai em cima Não nasce Um fraco Na presença de Deus Muito bem A dor ainda começa a perseguir Começa a confundir Muito bem Desenvolver hábitos Espirituais Priorizar o relacionamento Com Deus Acima de tudo Alguém falou aqui atrás Desenvolver hábitos Espirituais Vigiando um dia De cada vez Não entendi Vigiando um dia Vigiar um dia De cada vez Sim, eu tenho a vitória Se eu não trato A presença de Deus Muito bem Vejam Tudo que vocês falaram É correto Só que nós paramos agora Diante do que Jesus pregou Esse sermão Que Jesus pregou É considerado Um sermão de despedida Jesus estava Prestes a ir para a cruz Ele havia falado Muitas e muitas vezes Para os recintos Eu vou morrer Vou ressuscitar E vou voltar para o céu Eu vou morrer Vou ressuscitar E vou voltar para o céu E os discípulos Simplesmente não entendiam isso Mas na Santa Ceia De maneira muito clara Os discípulos entenderam Jesus vai embora Jesus vai morrer E após o período Ele vai voltar para a casa do Pai Como vocês acham Que os discípulos Receberam a notícia Que Jesus ia embora Como vocês acham Que eles receberam essa notícia Com tristeza E eles começaram a dizer Agora acabou tudo Se Jesus for embora Se esses três anos e meio Em oração com Jesus Aqui acabarem Acabou O que vai sobrar? Quem vai curar? Quem vai ressuscitar? Quem vai nos levar ao Pai? Então tudo acabou Tudo acabou Jesus foi embora Acabou tudo E para atender E para atender essa necessidade Dos discípulos Jesus pregou esse sermão Eu falei Em um dos primeiros sermões Para você entender Qual é o objetivo Daquele capítulo Que você está lendo Você tem que procurar A palavra que mais se repete Isso te ajuda a entender O capítulo que você está lendo Então sempre que você lê a Bíblia Procure ali naquela seção Que você está lendo Se você encontra a palavra Que mais se repete Provavelmente essa vai ser a ênfase Daquele capítulo Qual é a palavra que mais se repete Desses versículos Esses novos versículos que lemos Permanecer Jesus ele Sabe que esse é o nosso problema Jesus sabe que como seres humanos Nós somos bons de começar Como seres humanos Nós somos bons de iniciar Nós somos bons de tomar decisões Mas nós somos péssimos De permanecer Nas decisões que nós tomamos E essa é a tragédia da vida cristã A tragédia da vida cristã É que você tomou decisões A questão é como levar Essas decisões avante Em tudo na vida Nós somos péssimos para Para manter Eu lembro que quando Eu estava casando Há 11 anos atrás No mesmo período Eu estava tirando a carteira Do motorista E para tirar a carteira Do motorista É aquela complicação Você faz prova escrita Faz prova teórica Você faz aula prática Faz aula teórica Vai no psicólogo Vai no oculista E eu pensei Se para tirar a carteira Do motorista É não complicado assim Para casar Vai ser uns 3 anos Porque casar É mais complicado Do que dirigir Um casamento desgovernado Causa mais mal Do que um carro desgovernado O meu casamento Na igreja Era no domingo E o casamento No civil Era na quinta E vocês sabem Que não pode casar Na igreja Se não casar Primeiro no civil O juiz marcou 9 horas Por algum motivo Que eu não lembro qual Eu entendi 10 horas Cheguei lá 10 horas Eu já tinha casado Todo mundo já estava indo embora E a noiva ficou desesperada Imaginem O casamento era no domingo Imaginem Se não casasse Eu poderia casar no domingo E eu conheci a secretária do juiz E florei Para ela falar com ele Para ele voltar E ele voltou E nós entramos na sala Ele olhou para mim E disse assim Você quer casar? Eu disse quero Olhou para a igreja Você quer casar? Ele disse quero Assina aqui Estão casados Podem embora E eu pensei Mas nem doei Eu já estou casado Naquele dia eu entendi Casar é fácil Difícil é o que? Permanecer casado? E não existe nenhum significado De você casar Se você não pretende Permanecer casado A questão é Como permanecer casado? Nós somos péssimos Em permanecer Para começar Nós somos bons Quem aqui já não começou o regime? Agora eu vou fazer o regime E vai lá E até compra comida diferente E começa E um dia Dois dias Três dias Quem já não começou A fazer atividade física? Com um tempo bem bacana Com uma turma de Atividade física bem bacana Vai um dia Dois dias Três dias E vai vir para lá Para começar Nós somos bons Em tudo na vida Inclusive na vida espiritual A coisa mais fácil Todo mundo É se tornar um adventista Você recebe uma série De estudos bíblicos Batiza Ou seja, é uma adventista Só que Jesus não está querendo Ensinar os discípulos A começar Jesus deve Querer ensinar os discípulos A quê? Permanecer E essa é a nossa dificuldade Por isso A grandeza desse capítulo Se você entender Se você entender esse capítulo Você vai aprender A permanecer casado A permanecer firme Nas suas decisões A permanecer firme Na vida espiritual Jesus era um grande Professor Um grande negador E disse que ele levou Os discípulos Para uma colina Era uma noite de lua E quando a lua iluminou Deu para haver Uma grande plantação De uvas E Jesus disse assim Olha para os pés de uvas Eu sou o pé de uva Eu sou a videira E vocês são o quê? Os galhos Jesus queria que toda vez Que eles vissem um pé de uva Que eles lembrassem do sermão Eu sou o pé de uva Vocês são os galhos Eu sou o pé de uva Vocês são os galhos Imagine você Tendo um pé de uva No teu quintal Se você arranca um galho Do pé de uva E segura ele assim na tua mão Depois de quanto tempo Ele começa a morrer? Imediatamente Ele pode não murchar imediatamente Mas ele já está o quê? Já está morto Jesus disse assim Tem gente que quer ser Meu discípulo Se ligando a mim Na sexta noite No culto Aí desliga no sábado à noite Aí liga de novo Na quarta no culto Aí desliga na quinta Aí liga na outra sexta De novo à noite no culto Aí desliga de novo no sábado Você não pode permanecer Se você não aprender A permanecer ligado a mim Você vai murchar Você pode até estar vivo Está verdinho Mas você já está morto Então Jesus está dizendo Olha para o pé de uva Você é só o galho Você precisa aprender A permanecer E o que nós vamos estudar De hoje até sábado São algumas maneiras De como permanecer Tudo está no texto bíblico A primeira maneira De permanecer Está no verso 7 Como é que diz aí No verso 7 Se permaneceres em mim E as minhas palavras Permanecerem Em vós Jesus está dizendo Só tem uma maneira Você começar a permanecer em mim Se as minhas palavras Permanecerem Onde estão as palavras de Deus Não existe avivamento espiritual Longe desse livro Não existe Vejam Nós não cremos No avivamento espiritual Como igreja adventista Que começa um culto E todo mundo entra em êxtase E começa a chorar E diz assim Agora vai Minha mente espiritual Nós não cremos Como adventistas A Bíblia não crê Nesse tipo de avivamento espiritual Um grupo de jovens Entre 16 e 35 anos Depois que Praticamente o mundo inteiro Estava decepcionado Com a Bíblia E com Deus Achando que tudo Era uma grande mentira Esse grupo de jovens Que estava Passando pelo grande Desapontamento O mundo havia esperado Jesus Cristo voltar E Jesus Cristo Não voltou Eles começaram a se reunir Para estudar esse livro E passavam as vezes A noite inteira orando E um reavivamento Aconteceu na vida deles E nós estamos aqui Porque aqueles jovens Começaram um movimento Bíblico E nós estamos aqui Como adventistas Do sétimo dia Por causa daqueles jovens De 16 a 35 anos Mas não começou No entismo com isso Começou Buscando a palavra de Deus Como é que nós Chamamos esse livro? Que nome nós Damos esse livro? Bíblia O que mais? A palavra de Deus Está aí Dentre todos os nomes Que nós damos esse livro Esse é o que nós Deveria fazer tremendo Quando você tem a ousadia De dizer assim Na minha casa Eu tenho A palavra de Deus Não existe nada Mais poderoso Do universo Do que a palavra de Deus Nada Quando o mundo Estava em trevas Quando o mundo Todo estava escuro E Deus queria construir O mundo O que foi que ele fez? Ele foi na Material de construção E comprou material E começou a construir o mundo O que foi que Deus usou Para construir o mundo? Para tirar as trevas do mundo E trazer beleza? Palavra Isso quer dizer que Se teu casamento Está em trevas A palavra é capaz De transformar trevas Em luz Porque ela já fez isso Um dia Jesus estava em frente Ao túmulo de Lázaro O que foi que ele usou Para devolver vida A carne podre de Lázaro? Sua palavra Isso quer dizer Que se você já está Acodrecendo com o pecado A palavra de Deus É capaz de devolver O fim da tua carne Morta Pelo pecado É a palavra Sabe isso? Eu não aprendi na faculdade O poder da palavra de Deus Eu não aprendi Em uma aula Num livro Há 11 anos atrás Eu estava Começando meu ministério Tenho apenas 2 anos Como pastor Cuidava de 22 igrejas E minha mãe faleceu Eu era solteiro ainda Precisava demais Da ajuda da mãe Ela ia lá E me ajudava Eu tinha 22 anos de idade 18 igrejas E Minha mãe descobriu Um câncer Em Março E morreu em junho E quando ela faleceu Eu voltei para a minha casa Morava sozinho E caí uma Uma angústia Um desânimo Tão grande Que eu não conseguia Me levantar para comer Os irmãos iam lá Tocavam a campanha Eu não atendia Não tinha forças Para levantar Eu estava muito Muito, muito fraco Eu levantava Comia um biscoito Tomava água Voltava para a cama Eu não tinha força Eu passei 3 dias Nessa situação E eu disse Deus eu vou morrer O Senhor não De alguma maneira Eu não intervi Eu vou morrer Eu vi claramente Dentro do meu quarto A voz do Espírito Santo Diz assim Eu posso curar Você a cura Está na palavra Eu peguei a mim E passei um dia E uma noite Vendo a mim E quando aquele dia Amanheceu Eu fui curar Deus tem várias maneiras De curar uma pessoa Inclusive com médicos E remédios Mas Deus me escolheu Curar Com a palavra O que eu estou falando Para vocês aqui Eu aprendi A perceber o poder Desse livro Eu comecei a perceber Que eu não posso Ter vida espiritual Se eu não amar Esse livro E o que eu queria Compartilhar com vocês Agora É um testemunho Sobre como eu tenho Lido a Bíblia Eu comecei a ler a Bíblia Na adolescência E ensinaram a ler O ano bíblico Para terminar de ler a Bíblia Em um ano E eu fui lendo Ano após ano E ano após ano Eu já havia lido a Bíblia Treze vezes Quando a igreja Disse assim Olha Nós estamos preocupados Porque tem muitos Membros da igreja Que não estão lendo a Bíblia E quando lê Lê de uma maneira Muito especial Então nós vamos agora Ler um capítulo por dia E eu pensei Esse negócio Deve ser para quem Não está lendo a Bíblia Eu estou lendo a Bíblia Não preciso ler só Um capítulo por dia Mas aí eu pensei Mas eu não li tanta Bíblia Vários capítulos por dia Vamos passar a ler só Só que o projeto Não é para ler um capítulo por dia É para você ser Rearrivado naquele dia Pelo capítulo que você leu E aí eu comecei A fazer uma experiência Que eu queria compartilhar com vocês Eu comprei o caderno E quando eu termino De ler o capítulo Daquele dia Grava isso Se você não conseguir gravar Anota isso Quando eu termino De ler o capítulo Daquele dia Eu anoto quatro coisas Nesse caderno Para onde eu for Se eu só puder levar Duas coisas Eu só levo a Bíblia e o caderno Se só me derem Cinco minutos Para falar em uma reunião Eu só vou falar Nesse caderno Eu anoto quatro coisas Quando eu termino De ler o capítulo Primeiro Eu anoto o versículo Que eu mais gostei Então eu escolho ali Naquele capítulo O versículo que eu mais gostei E anoto aqui Segundo Eu anoto O que eu entendi Do que eu li Porque não adianta Você ler dez Doze Quinze capítulos E não entender nada Então quando eu termino De ler Eu escrevo O que foi que eu entendi Da mensagem Daquilo que eu li O que foi que eu entendi E as vezes eu anoto Também o que eu não entendi Para pesquisar depois Mas eu anoto ali O que eu entendi Daquilo que eu li Terceira coisa Eu anoto O que é que aquele capítulo Fala a minha vida Esse é o alimento espiritual Vejam O alimento espiritual Não é o que você leu O alimento espiritual É o que Aquilo que você leu Falou a tua vida Isso é o alimento espiritual Se o que você leu Não falou nada a você Você não leu a Bíblia Você passou os olhos Então eu fico meditando Até que aquilo que eu falei Fale alguma coisa Com Josanã No ano 2015 E eu termino Com uma oração Deixa eu dar um exemplo Para vocês Um dia Quando eu estava lendo Josué Capítulo 21 Conta a história De Raabe De Jericó Eu escrevi Que o versículo Que eu mais gostei Foi o versículo 21 Que diz assim Raabe amarrou O cordão vermelho Do lado de fora da janela O que foi que eu entendi Isso que eu li Porque vejam Eu não conheci Raabe Eu nunca fui em Jericó Eu não vivi na época dela O que é que essa história De uma prostituta Que viveu em Jericó Há mais de 2 mil anos atrás Tem a ver com Josanã Eu escrevi Eu entendi Que não havia proteção Para ninguém da família De Raabe Fora da proteção Do cordão vermelho Raabe não foi salva Porque havia escondido Os espias Tem gente que acha Que a Raabe foi salva Porque ia esconder Os espias Não Eu entendi naquele dia Que mesmo tendo Escondido os espias Se ela não tivesse Amarrado o cordão vermelho O que é que tinha acontecido Com ela e com a família Eles tinham morrido Então eu entendi Naquele dia Que ela não estava sendo salva Porque protegeu os espias Mas sim porque confiou No que representava A promessa do cordão vermelho Que representava o que? O sangue do cordeiro Tá bom Mas o que essa história Tem até comigo? Eu anotei aqui A salvação da minha família Eu entendi hoje Não depende do fato De eu ser pastor Adventista Ou qualquer outra coisa Apenas tenho garantia De salvação Para aqueles que amam Se os colocar Cada dia pela fé Sobre a proteção No sangue de Jesus Não mais sobre os umbrais Da porta da minha casa Mas sobre o coração pecador Eu terminei orando Senhor Ria-me pelo teu amor E tua graça E ajuda-me a colocar Toda a minha família Sobre a proteção Do teu sangue Em nome de Jesus Amém Quando terminei De escrever Eu estava chorando Porque não era mais A história de Rahab Era a história Agora de um pai De dois filhos Que tem muita vontade De levar os filhos Para o céu E naquele dia Eu disse assim Do jeito que eu Estava o filho de Rahab Eu posso salvar Tu eu também Jesus Basta que você Coloque a tua família Sobre a proteção Do sangue Todos os dias E eu estava emocionado Porque não era mais A história de Rahab Era a minha história Então você tem que Ver a Bíblia Até que aquilo Que você leu Deixe-se a história De Davi E Golias E se torne a história De você Com os seus gigantes Você tem que ler A Bíblia Até que aquilo Que você leu Fale de alguma maneira Vejam Me deixe colocar Isso de outra maneira Quantos aqui jantaram Até a noite? Quantos jantaram Até a noite? Quantos conseguem lembrar O que comeram Ontem a noite? Já faz 12 horas E você comeu Mas você ainda consegue o que? Você consegue lembrar? Mas tem gente Que se alimenta Da Bíblia agora E se você perguntar Daquem a meia hora O que você comeu Da Bíblia? Ele vai dizer Olha eu lembro Eu li acho que no capítulo 25, 26 de atos Eu não lembro bem o que foi Você não comeu? Se você comeu de verdade Você tem que passar o dia Lembrando que te alimentou Ah, o que me alimentou hoje Foi que eu descobri Que Deus pode proteger minha família Como proteger a família De Raab Então você tem que gravar O que te alimentou Então Talvez você esteja Lendo a Bíblia Da montanha errada Talvez você esteja Passando os olhos Por cima da Bíblia E você não vai ser Rearrivado Se você passar os olhos Por cima da Bíblia Porque a Bíblia Não é um amuleto Você pode abrir a Bíblia No salto 90 na tua sala E quando encher poeira Você passar por 91 E quando encher poeira Você passar por 92 Não vai acontecer nada Você pode cercar a tua casa De Bíblias Mas se a palavra de Deus Não começar a falar O teu coração Nada vai acontecer Na tua vida Eu queria ter palavras De anjo Para você Para fazer você entender O que esse tipo de leitura Tem feito na minha vida Eu tenho sido transformado Por esse tipo de leitura Da Bíblia Então eu desafio você Compra um caderno Ou pega um caderno Ou saiba esse caderno E diz Eu vou começar Experimenta por alguns dias Passa uma semana Fazendo isso Se eu voltar daqui a um ano E falar para você Você não vai lembrar Mais do que eu falei Mas eu estou passando Por aí E as vezes encontro Pessoas que me ouviram Há dois anos E dizem assim Pastor Eu não lembro O que o senhor pregou Mas eu estou fazendo Aqui no caderno Alguma coisa aconteceu Na minha vida Eu não lembro O que o senhor falou Na pregação Mas eu estou fazendo Aquela experiência no caderno Eu queria desafiá-lo Faz isso por alguns dias Vamos revisar como é Primeiro você escreve O versículo você mais gostou Segundo O que você entendeu Terceiro O que aquilo fala o seu Coração E quarto Você tem no coração Sabe O Espírito de profecia Diz A Bíblia É a voz de Deus Nos falando Tão certo Como se pudéssemos Ouvir a Deus Literalmente A Bíblia É a voz de Deus Nos falando Tão certo Como se pudéssemos Ouvir literalmente Se nós compreendêssemos isso Com santa reverência Nós abriríamos A palavra de Deus E com sinceridade Nós pesquisaríamos Ele não está dizendo Pare de ler a Bíblia E comece a pesquisar E estudar a Bíblia O estudo superficial Da palavra de Deus Não pode satisfazer O vazio do teu coração Ler Uma grande quantidade De capítulos Todo dia Mas se dar cuidadosa Atenção ao que está Saindo no texto Não vai aproveitar De nada Ler Uma grande quantidade De capítulos por dia Mas sem dar atenção O que a Bíblia Quer falar do teu coração Não vai aproveitar De nada A palavra de Deus Olha que coisa linda A palavra de Deus É para nós Uma fotografia Da mente de Deus E de Cristo O mundo Só pode ser expulso Da alma Se Cristo preencheu Se a palavra de Deus Força estudada Como deveria ser Os homens teriam Uma amplidão mental Uma nobreza de caráter Uma estabilidade De propósitos Que raramente São vistas nesse tempo Três coisas Você vai ganhar Se estudar a Bíblia De verdade Primeiro Amplidão mental Amplidão mental Você não consegue Num curso Que você está fazendo Você só consegue Amplidão mental Capacidade de sabedoria Não apenas conhecimento Se você for a palavra de Deus Segundo Nobreza de caráter É isso que o mundo Está precisando Pessoas de caráter Nobre Terceiro Firmeza de propósito Não é você casar Firmeza de propósito É você permanecer Casado Não é você Se batizar Firmeza de propósito É você permanecer Perto de Jesus Sabe quem você vai ver Se você me abri O pregador Um dia disse No século XIX Ou o pecado Vai te manter Longe desse livro Ou esse livro Vai te manter Longe do pecado Porque as duas coisas Não podem andar Ele disse A dois tipos De cristãos Ou aqueles Que a Bíblia Está bem acabada De tanto que ele lê E a vida espiritual De ele está novinha Ou aqueles Que a Bíblia dele Está novinha Porque ele nunca lê Mas a vida espiritual Está acabada Ou tua Bíblia Está gasta E a tua Bíblia E a tua vida espiritual Está nova Ou tua Bíblia Está nova E a tua vida espiritual Está acabada Quando Eu fui pastor No sertão Em Pernambuco Eu cuidava De várias cidades Que ainda não Tinha a presença Da igreja E um dia Me disseram assim Pastor tem uma cidade Chamada Carnaíba Que uns vendedores Passaram lá E descobriram Uma pessoa Que é adventista Vai lá procurar E eu fui Em uma cidade bem pequena Quando eu entrei Na cidade Logo, logo Eu descobri A casa do irmão Bascos Um senhor Já de 90 anos de idade Eu bati a porta Da casa dele Quando ele atendeu Eu disse assim Irmão Bascos É verdade Que eu sou adventista Ele disse assim É verdade Eu estivei a noite Eu sou pastor da igreja E ele fez aquela festa Me convidou para entrar O senhor Beninúcio E ele disse Pastor Eu batizei Há 40 anos atrás E eu vim aqui Para essa cidade Perdi contato A igreja Perdi o contato E O senhor É o primeiro adventista Que vem na minha casa O primeiro pastor Que vem na minha casa Depois de 40 anos Mas eu permaneço Fim Guardando o sábado Eu frequento Outra igreja aqui Porque não tem igreja Dentista Mas de vez Quando o pastor Quer me tocar Da igreja lá Porque eu começo A falar do sábado Começo a falar Que os mortos Estão dormindo Esperando a ressurreição E muitas pessoas Aqui já aceitaram A verdade Está esperando apenas A igreja aqui E é verdade Quando nós instalamos A igreja naquela cidade Muitas pessoas Estão batizadas Já fruto do que ele fez Naqueles anos Mas eu perguntei Como é que o senhor Conseguiu ficar firme Na fé Sem pastor Sem igreja Sem ninguém Vem aqui visitar Sem J.A. Sem culto E ele me disse assim Pastor Eu não quero me magoar Não Porque eu vou dizer Mas eu vou dizer O pastor que eu preciso De verdade Todo dia me visita Todo dia Vem na minha casa Todo dia Tenho contato com ele Você não precisa Da igreja aberta 5 e meia da manhã Para ter dito espiritual Você tem a palavra De Deus E se você aprender A amar esse livro Alguma coisa Vai acontecer na tua vida Quando eu era pastor Em Petrolina Os irmãos lá Vêm Vários irmãos Têm plantações de uva Não sei se você já viu Uma plantação de uva É uma coisa belíssima Aquelas videiras E uns cachos Unidos assim Pendurados E quando eu estava Com muita coisa na cabeça Eu gostava de ir lá Ajudar a colher uva Uvas na fazenda De um irmão E eu ligava E dizia No março Eu estou indo aí Ajudar a colher uvas Ia lá cedinho Eles usam uma luva especial Um tesouro especial E começava a limitar Uvas ali com eles E eu passava o dia Colhendo uvas E no final do dia Ele reunia todos os trabalhadores Para pagar Porque eles pagam por diária E ele tinha que me pagar Também porque eu tinha Passado o dia trabalhando Mas o meu pagamento Não era em dinheiro Era em uva Ele tinha um saco E outro Levava para casa Ele distribuía com os vizinhos Um dia eu fui Passei o dia Colhendo uvas E ele me deu Mais doce do que mel O que é que você está Dando uva melhor Para o meu pai Do que deu para mim E ele sorriu E disse assim Pastor deixa eu Explicar uma coisa Sobre as uvas Essa uva que você está Levando para o seu pai Foi tirada da mesma videira Que eu tirei a uva Para você A questão é que Essa uva passou 20 dias a mais No pé de uva Quanto mais tempo A uva passa No pé de uva Mais doce ela fica Se você vai no supermercado Comprar um uva azeda Provavelmente Aquela foi colhida Muito cedo Quanto mais tempo A uva passa No pé de uva Mais doce ela fica Naquele momento Eu percebi O que é que nós somos Não azedos Sabe o que é que nós somos Não azedos? Porque passamos pouco tempo Ligado à videira Quanto mais tempo O cristão passa Ligado à videira Mais doce ele fica E não é na igreja Que faz isso Não é o culto 5 e meia da manhã Que faz isso Você precisa ter Esse contato com a videira No teu quarto Na tua casa Então de hoje Até sábado Eu vou desafiá-los A tomar ações Não mais decisões Decisões Vocês já estão cheios Desses sete Últimas mensagens De hoje Até o último dia Eu quero colocar ações E a ação de hoje É Experimenta Ler a Bíblia Hoje Com esse caderno Escrevendo Quantos querem aceitar Esse desafio De fazer isso Pelo menos Pelos próximos sete dias Vejam seus olhos Vamos falar Com nós Querido Pai Eu não tenho Nenhuma intenção De que uma mensagem Aqui faça Todo mundo Sair emocionado E chorando E dizendo Agora vai Agora eu vou ter Vida espiritual Porque eu sei Que isso Não dura mais Do que quatro Cinco dias Mas com meus sonhos Sabe Deus Que esses jovens Adultos Voltem para casa Que peguem o caderno E comecem a experimentar Isso que eu tenho Experimentado Nos últimos meses Eu queria ter palavras Melhores do que as Que eu usei Para dizer para eles O que Essa leitura Eu tenho feito Na minha vida Como o Senhor Tem trabalhado No meu coração Quando eu tenho Me emocionado Eu percebi Que a Bíblia Não foi escrita Para a humanidade A Bíblia Foi escrita Para mim A Bíblia Não é um manual Do fabricante A Bíblia É uma carta De amor Que Deus me deu Santo Deus Que esses jovens Saiam daqui E esse reavivamento Começa na vida deles Quando eles aprenderem A permanecer Ligado a tua palavra Como o Senhor Estão para os discípulos É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Bom dia Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe